E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luíde e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês de um livro que eu acabei de ler, de uma escritora que acabou de vencer o prêmio literário mais importante do mundo, que é o prêmio Nobel. Falo para vocês do livro O Lugar, da escritora francesa Annie Ernaud, um livro pequenininho, pode ver, um livro bem curtinho, que saiu pela editora Fósforo. A Annie Ernaud, escritora francesa, então, venceu em 2022 o prêmio Nobel, foi aclamada, estava sendo muito lida já no Brasil, estava sendo bastante discutida no Brasil nos últimos meses, nos últimos anos, e então eu li esse livro porque eu não conhecia a autora de ler, eu tinha ouvido falar muito bem dela, não tinha lido ainda, então resolvi ler para fazer esse vídeo para vocês. Mas antes de falar do que eu achei desse livro, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, dê um like, escreva aqui nos comentários se você já leu essa autora e veja mais vídeos aqui da Acrópole, porque quanto mais você engajar com o vídeo, mais a plataforma vai entender que o canal é minimamente relevante e vai sugerir esse conteúdo para mais pessoas. Siga a gente lá no Instagram, poste todos os dias, conteúdo todos os dias, e também aqui na descrição do nosso vídeo você tem o link para acessar o nosso grupo de WhatsApp. Nesse grupo a gente conversa sobre leituras, sobre promoções de livros, eu faço sorteios às vezes, e nós nos reunimos uma vez por mês para discutir um livro em comum, beleza? Bora falar de O Lugar. Antes de ler esse livro eu achava que o lugar tinha necessariamente a ver com o local onde ela e a família viveram, eu sabia já que era uma história que tinha a ver com o pai dela, então imaginei que fosse um local. Essa história se passa majoritariamente na Normandia, que é onde eles viveram a maior parte da vida. Mas esse lugar, muito provavelmente, é um não lugar, é um entre lugar, porque a voz narrativa aqui, a voz da pessoa, né? A pessoa da voz narrativa, na verdade, ela está num entre lugar, porque me parece aqui, pelo menos a sensação que eu tenho, é de que ela já não ocupa o mesmo lugar da família e ela passa a ocupar um outro lugar que é um local, né? É uma, como eu posso dizer, um local que essa família, um lugar, uma condição que a família não tinha, era uma família pobre, que apesar de ter um café, abriram um café, uma mercearia, numa cidadezinha muito pequena, no interior da Normandia, que pôde com que ele, fazer com que o pai, por exemplo, deixasse de se operar em fábricas, em condições exaustivas de trabalho, mas não fez também com que eles ficassem ricos. Mas esse, esse passo permitiu que a filha pudesse, então, ser professora, se formar numa universidade, morar em outros lugares e ter acesso a bens, acesso a bens culturais e de consumo que essa família não tem. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que há uma certa culpa nessa personagem, ou talvez não culpa, mas uma maneira de não saber como agir, de ocupar esse entre-espaço, porque ela não é uma burguesa de nascimento, mas ela acessou esses bens e ela é de origem campesina, é de origem popular, mas ao migrar, ao ascender, ela já também não faz parte mais daquele lugar. E tudo isso, gente, que eu tô falando pra vocês, essa voz narrativa aqui, essa voz narrativa é muito próxima à própria Annie Arnault. Aqui vai uma discussão muito complexa sobre até que ponto um livro é autobiográfico, até que ponto ele é ficcional. Há pessoas que classificam a obra dela como uma autobiografia, uma auto-sociobiografia, e outras vozes chamam de auto-ficção, que é uma mistura de uma autobiografia com elementos ficcionais. Mas essa voz se aproxima muito a ela e a origem da família. Então, a potencialidade do real aqui é muito grande. E tudo isso começa a ser narrado por quê? Porque mostra a morte do pai dela. O pai dela falece e ela, em média, res, vai acabar contando toda a relação dela com a família. Vai falar da mãe também, mas principalmente da relação com o pai. Vai contar, inclusive, sobre a infância do pai, o que aconteceu com o pai, a primeira guerra, o pós-guerra, a segunda guerra, de como os trabalhadores e as pessoas da região se organizavam. E essa relação com o pai é muito complexa, porque ao mesmo tempo que tem uma admiração e tem um certo carinho distanciado, porque ele não se manifesta de maneira física, há também uma certa cobrança do pai, porque ao mesmo tempo o pai não quer que ela seja como eles, mas ao mesmo tempo a cobra de não ser algo, de se transformar em algo porque os vizinhos vão falar. Sabe aquela cidadezinha do interior, pequena, que tipo, olha, cuidado, imagina o que os vizinhos vão falar. Uma cidade é talvez muito conservadora, muito presa a hábitos muito tradicionais. E esse embate que acontece. Desde essa personagem aqui, chamando ela de Anie Anô, ela pequena, ela adolescente, quando ela casa, quando ela faz faculdade, quando ela tem filhos, quando ela volta para passear. Então, mostra essa relação da mãe, do trabalho, de como eles organizam o trabalho. Então, é por isso que muita gente chama esse livro de uma auto-sociobiografia, né? Porque não está falando só da Anie Anô, mas também está falando de toda uma classe trabalhadora francesa. É claro que é uma parte pelo todo aqui, é uma questão metonímica, né? Mas também falando de uma região, de um povo, de costumes, até de questões linguísticas, né? De expressões que são muito consideradas muito interioranas, de mudar o tom de conversa quando se fala em casa, num dialeto ou numa variante linguística inferior, digamos assim, né? Inferior a gente sabe que não é, mas assim, considerada inferior e um francês mais padrão, né? Então, ela faz um retrato muito interessante de todo um contexto social a partir da família dela, né? E, gente, estou falando tudo isso para vocês. Sabe quantas páginas o livro tem? Parece que tem 300, né? O livro tem, pasmem, 72 páginas. É um livro curto, é um tiro seco, a linguagem é seca, ela é direta, não há frases longas, há muitos pontos. A escrita é muito interessante porque ela demonstra também uma certa secura na falta, né? Me parece que essa escrita direta, seca, rude, às vezes, mostra um pouco das próprias relações, né? Não são relações... São relações profundas, sim, mas são relações mais diretas, mais convencionais. Então, eu acho que a própria escrita dela, em alguns momentos, ela reverbera um pouco dos temas, né? E dessa paisagem toda que ela constrói nesse livro que eu achei muito, muito bacana. Há momentos, assim, dolorosíssimos e, apesar do livro ser... da linguagem ser bastante seca, há momentos em que você fala assim, putz, nessa secura a beleza, né? Então, é um livro que me agradou muito, de todas as formas. Eu já vou encomendar os outros livros dela. Se eu não me engano, aqui no Brasil, nós já temos mais quatro livros dela publicados pela Fósforo. Então, eu recomendo muito pra vocês lerem o livro O Lugar, da Annie Ernaud, essa escritora francesa publicada pela Fósforo, que acabou de ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. E peço pra que você escreva aqui nos comentários se você já leu a Annie Ernaud e se você gostou da literatura dela e se você concorda com essa análise que eu fiz da literatura dela. Beleza? E é isso, pessoal. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima. E até a próxima.